A gente planejou há dois anos fazer, ter entregas, primeiro pensando no que seria uma prospecção comercial e que a gente foi bem sucedido nesse ciclo, a gente saiu de seis patrocinadores para 21 e essas 15 marcas novas somadas a seis que permaneceram, esperavam que o COBE realizasse iniciativas digitais e físicas principalmente propiciando experiência, propiciando essa conexão entre o público final e o time Brasil através dessas marcas que nos patrocinam a gente planejou um espaço que a gente já sabia que seria o segundo maior espaço aqui em Paris obviamente porque o país sede, a França, faria naturalmente a maior fanfest e somada a nossa fanfest em São Paulo, que aí sim é a maior fanfest fora da cidade sede a gente tinha certeza que a gente ia conseguir ter esse êxito no que diz respeito a essa entrega o que a gente teve de, não surpresa, mas de um resultado positivo muito acima da nossa expectativa foi a quantidade de pessoas, a gente teve aqui em Paris, no segundo dia, já esgotadas todas as 5 mil entradas que a gente previu por dia, a gente teve que aumentar em alguns momentos a gente teve aqui uma união entre experiências e práticas esportivas, por exemplo, clínicas da Jacques Silva a gente tinha demonstrações de movimentos culturais brasileiros que transcendem o esporte a gente tinha gastronomia brasileira, música brasileira, duas apresentações por dia e a gente tinha o principal momento que era essa conexão entre os heróis olímpicos sejam os heróis que já conquistaram as suas medalhas que estiveram presentes aqui mas principalmente os atletas do time Brasil que celebraram essas conquistas junto com o público e quando eu falo junto é junto mesmo, nos braços da torcida e que comemoraram, que foram homenageados e que foram saudados através da cerimônia que a gente propiciou através da presença do nosso embaixador da Casa Galvão Bueno que fez essa primeira conversa, essa primeira resenha com eles e que tornou esse ambiente um ambiente desejado por todos um ambiente frequentado não só por brasileiros mas por todos os estrangeiros e residentes que gostam e que foram impactados pelo que estava acontecendo aqui a gente sabe de notícias que chegaram em outros países e pessoas que vieram ver o que era a Casa Brasil e a gente conseguiu entregar aquilo que os patrocinadores buscavam quando se associaram ao COBE e aquilo que a gente queria, essa conexão genuína entre o fã e o time Brasil enaltecendo cada vez mais os nossos atletas e aí e aí e aí e aí